E eu quero saber da sua carreira de cantor que você está lançando agora, eu quero novidades. Vai ser top demais, né? Como eu costumo dizer, vai ser pipoco. Eu estou me lançando como cantor, inclusive agora no dia 21, nós estaremos lá em Belém, eu estarei lá em Belém, né? Para lançar a minha música, Barriguinha, a música de trabalho, nossa música de trabalho, Barriguinha Saradinha, que tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser um hit. Pudiz tudo, né? Com você, Paulinha. Essa música é muito top. Inclusive a Paulinha, era uma das músicas que a Paulinha mais gostava, quando eu falava para ela, ela disse, amor, essa daí é muito boa, essa música é muito boa. Ela ouviu, né? Na verdade, as músicas, então ela sempre falava muito dessa, então por isso que eu coloquei ela depois da homenagem, né? Fiz a homenagem, em seguida a Barriguinha, que vai ser a música de trabalho, né? E o clipe de Pra Sempre, Paulinha? O clipe da homenagem será lançado agora no dia 23. É um clipe muito emocionante, eu tenho certeza que todos os fãs irão amar. Perguntando muito. Vou aproveitar também para perguntar, esse EP tem participação de Paulinha? Não. Por quê? Porque uma das músicas que ela gostou, infelizmente não teve como ela gravar, né? Porque nós iríamos gravar, ela iria gravar depois do São João, né? Então a música tem uma parte que é uma mulher que canta, então eu não irei dar continuidade, porque a pessoa que eu queria, infelizmente, era ela e não está aqui. Tchau, tchau.